E a vida do meu querido Vitória tá complicada, hein? Porque cada vez que eu vejo um vídeo do meu grande amigo Marcos Guedes, ele tá reclamando dos gramados, das viagens, das deslocações que é de ônibus, até das abelhas o homem tá reclamando. Bom, a real é que o Vitória tá fazendo, no meu entender, um começo de temporada muito ruim, tá? Ah, Linésio, o esporte perdeu do Bahia. É, sim, meu amigo, perdeu do Bahia, faz parte, 2x1 nos acréscimos, acontece, jogando numa fonte nova lotada, e eu até acho que o esporte teve possibilidade de beliscar ali o empate e a vitória, né? Apesar do Bahia ter bombardeado a meta rubro-negra, mas o Kaique França tá aí pra isso, né? Por outro lado, já são 7 jogos do esporte, 6 pelo Campeonato Estadual, o esporte é líder do Campeonato Estadual, né? E na Copa do Nordeste tá todo mundo vivo ainda, tá? Diferente do Vitória, que no Campeonato Estadual não tá na liderança. Bom, a verdade é que o Vitória não tem feito boas apresentações, tá? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Uma coisa eu tenho que concordar com o meu amigo Marcos Guedes, né? Realmente o Vitória tá jogando em cada campo, meu amigo. Ontem, contra o Autos do Pioí, foi outro campo de pelada, né? Outra várzea. Mas se a gente for apenas ficar culpando o gramado, ou as instalações dos lugares que a gente vai jogar, não dá, né? A verdade é que o Vitória não está fazendo boas apresentações, tá, gente? Léo Condé não está, digamos, nesse começo de temporada, fazendo com que o Vitória, digamos, esteja voando, por exemplo, como foi no ano passado na Série B, né? E o elenco do Vitória tá aí praticamente o mesmo, né, gente? Claro, chegaram os jogadores, saíram alguns, chegaram outros e tal, mas eu acho, assim, eu vou falar agora, não tenho muita certeza, mas eu acho que o Vitória manteve a grande maioria dos jogadores, tá? Então, o que é que acontece? Por que o Léo Condé não está conseguindo encaixar o time? Porque o Vitória fez umas contratações até interessantes, alguns jogadores, mas também tiveram jogadores aí que chegaram que ainda são, ó, uma interrogação, né? Diferente do esporte, tá, gente? O esporte contratou jogadores que estão ajudando. O Zé Roberto, o Gustavo Coutinho, o Fabrício Domingues, tem agora o Tite Ortiz, o Christian Tite Ortiz, que ainda não estreou, uma interrogação, uma incógnita, será o Lucas Lima, mas no meu entender, Lucas Lima, apesar de estar em baixa na carreira, ele ainda tá menos em baixa do que o Luan, essa é uma realidade, tá? O torcedor do Vitória que chegar aqui dizendo que Lucas Lima tá no mesmo nível ou pior que o Luan, não, não tá, não. O Lucas Lima, o ano passado, ainda conseguiu fazer uma Série A pelo Santos aceitável. Só que, assim, uma andorinha só não faz verão, né? O Lucas Lima não podia. Lucas Lima já está em baixa na carreira. E o time do Santos todo em baixa, aí é complicado, né? Tanto é que foram rebaixados. Mas basta ver os números aí do Lucas Lima no ano passado na Série A pelo Santos, que não foi assim tão terrível não, tá? Eu até acredito que o Luan pode recuperar o seu bom futebol no Vitória, mas o cara chegou e ainda não jogou, pô. Ainda não tem condições de jogo, não tem condicionamento físico, né? Se não me engano, dia 18, tem o clássico, né? O Bavi, se não me engano, também será na Arena Fontenova. E vocês viram, você aí, torcedor do esporte, não, do Vitória, você viu como foi o Bahia ontem com o esporte, né? No meu entender, o esporte hoje tem um time melhor do que o Vitória, tá? Dentro de campo, principalmente, até porque o esporte tem mais jogos e tal. Mas parece que o esporte tem um time mais equilibrado que o Vitória, né? A questão de mais jogos, o esporte tem sete jogos, o Vitória tem no Campeonato Baiano cinco e ontem seis. É, um jogo a menos, também a diferença não é tão grande. Mas eu acho que o time do esporte tá mais encaixadinho que o do Vitória, tá? Só que dia 18 tem clássico no Bavi, na Arena Fontenova. E da forma que o Bahia jogou contra o esporte ontem, muito possivelmente vai pra cima do Vitória do mesmo jeito, né? E será que Lucas Arcanjo vai ter um dia tão glorioso como teve o Kaique França? Tem isso também, né, gente? Bom, dá uma olhada aí na classificação do Campeonato Estadual. Bahia vai em primeiro com dez pontos em cinco jogos. Barcelona de Lhéus, dez pontos, seis jogos. Depois, Jequié, dez pontos, seis jogos. E o Vitória, nove pontos, cinco jogos. Aí depois vem a Juazeirense, Jacobina, Jacuipense, Itabuna, Bahia de Feiras e Atlético da Bahia. A sexta rodada teve Bahia de Feiras, dois. Jequié, dois. E teve Barcelona de Lhéus, um. Jacuipense, zero. Ainda faltam ser realizados três jogos, né? Como vocês podem ver aí, Atlético da Bahia e Juazeirense. Depois, Jacobina e Vitória. E Bahia e Itabuna, né? Mais uma vez, o Vitória vai jogar fora, na casa do Jacobina. Eu realmente não conheço o estádio do Jacobina, tal. Não sei dizer se é um estádio de pelada ou não. Mas, mais uma vez, vai ter que sair de Salvador para jogar fora. Então, ou pelo menos, assim, é como o Marcos falou, né? O Marcos estava se queixando no vídeo dele de viagem, 300, 400, 500 quilômetros de ônibus e tal, que o time do Vitória está enfrentando dificuldades. Aí tem os gramados. O Marcos chegou a se queixar das abelhas ontem, cara. Parece que teve aí, acho que foi antes ou foi durante o jogo, autos versus Vitória, teve aí abelhas no gramado. Mas essas coisas acontecem, né, gente? Às vezes entra um cachorro, às vezes entra abelha, tal. Enfim, menos. Marcos, menos, por favor, né? A verdade é que o Vitória não está fazendo um bom começo de temporada. Vamos dar uma olhada na classificação do grupo A e B da Copa do Nordeste. No grupo A, o CRB lidera com três pontos. O Botafogo da Paraíba também tem três pontos. E o Ceará também tem três pontos, né? Depois você vê o Maranhão em quarto com um ponto. E aí vem o Vitória fora do G4. O Sport também fora do G4. O América de Natal fora do G4. E o River do Piauí fora do G4. No grupo B, você vê o Bahia na liderança com três. O Fortaleza também com três. O 13 com três. E o ABC com um ponto, né? E aí fora do G4, você tem autos, náutico, juazeirense e itabuna. Claro que a Copa do Nordeste só começou agora, né? Foi o primeiro jogo do Vitória. E óbvio, é bem melhor começar com um empate do que com a derrota, né? Sem dúvida nenhuma. E o Vitória empatou contra o autos do Piauí. E o Sport perdeu do Bahia dentro da Fonte Nova. E pode até parecer contraditório eu chegar aqui e meio que cornetar o Vitória quando o meu time perdeu ontem na estreia da Copa do Nordeste, né? Mas são situações totalmente diferentes, gente. O Vitória não venceu ontem. Não venceu outro jogo do Baiano. O Vitória, sim, está tendo dificuldades. O Léo Condé está tendo dificuldades para implementar o seu jogo. O Vitória está tendo um começo de temporada ruim. E a minha preocupação com o Vitória não é Campeonato Baiano, nem é Copa do Nordeste. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Porque o Vitória, ele daqui a pouco se recupera. E ele deve ficar aí nos classificáveis do Baiano para ir para outra fase. Se vai chegar na final ou decidir com o Bahia ou não, isso é outro tema. A Copa do Nordeste é a mesma coisa. Se o Vitória ficar na fase de grupos, tudo bem. Passa. Copa do Brasil, Vitória vai até onde der, né? A grande preocupação do Vitória é o Campeonato Brasileiro da Série A. O Vitória não pode cair, gente. O Vitória, o Léo Condé tem que pegar o Campeonato Estadual, pegar a Copa do Nordeste, organizar esse time para quando começar o Campeonato Brasileiro, o Vitória começar voando. Pelo menos voando de uma maneira que o Vitória perde um jogo, ganha outro. Aí empata. Aí perde mais um, ganha dois. Aí empata. Aí perde outro, ganha um. Aí vai perder dois, mas vai buscar um empate, duas vitórias. O Vitória tem que fazer um campeonato de equilíbrio para pelo menos perfilar, pelo menos na segunda parte da tabela, mas em uma situação que não rebaixa o Vitória, né? Entende? Sei lá, fazer uma campanha ali para ficar na 12ª colocação, 13ª, 14ª, que se não conseguir uma classificação para a Sul-Americana, mas que não seja rebaixado. É de imensa importância o Vitória permanecer na Série A, para dar um fôlego, até porque para dar um fôlego financeiro ao clube para o segundo ano na Série A. E claro, com a subida, digamos, do Ceará, com a subida, digamos, do esporte e a permanência de Bahia e Fortaleza, teremos uma Série A em 2025, tipo uma Copa do Nordeste, com, sei lá, os cinco clubes mais importantes do Nordeste neste momento jogando Série A, né? Para nós, nordestinos, é muito mais interessante ver, por exemplo, Fortaleza-Bahia, esporte, Vitória e Ceará na Série A, do que ver um Atlético-NN, um Juventude, né? Do que ver, sei lá, um Figueirense, um Havaí da vida, a gente puxa para a nossa região, né? É ou não é, galera? Então, Vitória, vê se melhora, porque por enquanto está devendo, tá? Está devendo. E aí você, torcedor do Vitória, para de chorar, pô. Se vai jogar num estádio que a bola quica, procura superar a adversidade e vencer os jogos, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!